Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu espero que vocês estejam bem demais, porque eu não tô bem! Não tô bem e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não tô bem. Por causa da Natália. Porque você tá no trânsito! Basicamente, a Natália vai me largar. Ai, véi, que drama. A Natália vai me largar depois de tudo que eu fiz por ela. Eu tinha marcado de fazer algumas coisas com a Natália, entendeu? Eu comprei algumas coisas gostosas lá pra casa pra gente fazer pra comer. Comprei umas luzes, comprei uns negócios muito da hora pra fazer. Comprei tudo que eu podia pra fazer um belíssimo jantar à luz de velas. E ela simplesmente falou, não estou nem aí, vou embora. Meu bem, o que eu falei? Ele não me avisou que ia fazer nada. E eu tinha um compromisso marcado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no meu compromisso, infelizmente. E o meu compromisso ainda é de dois dias, então eu vou ficar dois dias fora. Nem amanhã dá pra ele fazer. Olha pra você ver, véi, como que é o ser humano. O ser humano? Jantar à luz de velas com ela, eu ia fazer uma surpresa. Depois de tudo isso que eu fiz, mesmo assim, ela decidiu ir embora por dois dias e ficar longe dois dias e nem ir pra mim. Você não me avisou, então eu não fui um encontro marcado, só você sabia. Na verdade, foi um encontro desmarcado. Como que uma coisa é marcada, desmarcada, se ela não foi nem marcada? Não, eu marquei te fazendo uma surpresa. Não é porque você não sabia que eu tava marcado. Até porque se eu te falasse, não ia ser surpresa mais. Não, tudo bem, né? Mas eu não estava sabendo de nada, então eu tenho que ir no meu compromisso, né, galera? Inclusive, esse trânsito aqui tá me deixando atrasada. É, rapaziada. Eu ainda falei com ela que eu ia levar o aplicativo, tava procurando um motorista de aplicativo. Eu falei, faz o seguinte, cancela esse motorista de aplicativo, porque eu vou te levar pra pelo menos passar os últimos minutos do dia junto com você. Muito obrigada por me trazer, mas assim, você me deu uma atrasada. Não dei atrasada, pô, a gente pegou um trânsito, não é culpa minha. Gente, eu já estava saindo, aí ele falou, vou te levar. Aí ele foi escovar dente, foi fazer adorante, foi fazer sei lá o quê. Pô, aí eu preciso ser higiênico. Enfim, meu bem, eu vou mesmo, porque eu tenho um compromisso, entendeu? E você vai ter que ficar dois dias sozinha. Você quer saber? Eu vou me divertir pra caramba com a galera. Vou me divertir demais e você vai ver. Eu vou gravar tudo pra galera e depois você vai assistir o vídeo, você vai ver o tanto que eu me diverti sem você. Depois de tudo que eu fiz pra você, você vai me largar desse jeito. Depois desse drama, né? É o seguinte, se você for mesmo, eu termino com você. O quê? A gente vai terminar. Só porque eu tô indo fazer um compromisso que eu já tinha marcado? Só porque você vai me deixar... Eu vou no meu compromisso que eu já tinha marcado. Você já falei que eu vou terminar? Você não vai. Porque a mesma coisa de você, ontem você foi pra ela e me deixou. Mas eu queria nenhum dinheiro. Aí eu podia terminar? Não, não importa. Você já foi ficar, você já fez uma viagem de 30 dias fora de casa. Tá bom, tá bom. Eu tô terminando. Mas tudo bem, eu vou me divertir sem você, não tô nem aí. Rapaziada, estamos chegando e olha quem já está saindo. É parada pra sair. Chegou a hora de me despedir pra sempre da Natália. Quando te verei de novo, amor? Só vocês estão saindo. Tchau, meu amor. Tchau, né? Agora eu vou embora pra casa sozinho. Mas pelo menos eu vou tentar me divertir junto com vocês. Cheguei em casa aqui agora e agora eu realmente estou sozinho nessa casa. Só eu e meus neném. Meus neném aqui, ó, comigo, pelo menos. Pelo menos vocês ficaram comigo, né, filhos? Hein, meu amor? Esse aqui tá com a boca toda molhada. Esse aqui tá só esperando o carinhozinho. Eu dei uma bananinha pra eles, gente, porque eu li que pode dar banana, né? E aí eu dei a bananinha. Véi, eles amaram, vocês não têm noção. Normalmente eu dou ração, depois eu dou um petisco, uma bananinha, um negócio assim. Dessa vez, Fih, pra quê? Depois que eu dei a banana, eles não querem mais comer a ração, véi. Eu não sei mais o que que eu faço, porque o certo é eles comerem ração, né? Mas tudo bem. Hoje vocês podem, tá? Vou deixar hoje passar. Vocês comerem só a bananinha. Basicamente é isso, né? Agora eu tô aqui sozinho. Tô fazendo esse daily vlog aqui pra vocês verem mais ou menos como é que vai ser a nossa ração agora. Porque nem eu sei como é que eu vou fazer. O Vini tá chegando daqui a pouco pra gente gravar. Então se preparem que 7 horas da noite tem um vídeo muito top pra vocês. Isso se esse vídeo aqui sai meio-dia. Se esse vídeo não sai meio-dia, então na verdade ignora a partir das 7 horas da noite. Mas eu acho que vai sair meio-dia sim. Agora é o maior momento de ligar o meu PC Gamer. Tá uma bagunça aqui em cima, um monte de equipamento, um monte de coisa. Mas tudo bem. Vou ligar ele aqui agora, porque daqui a pouco eu vou começar a jogar. O Vini vai vir pra cá. Vou ver se eu jogo com ele um pouco e tudo mais. Depois eu começo a gravar uns vídeos pra vocês, né? A gente faz uns vídeos de desafio. Indo em alguns lugares, porque eu sei que vocês curtiram tanta ideia. Deu ir em alguns lugares abandonados, tipo de lenda. Tá ligado? Essas lendas que tem, ah, não sei o que, abandonado. Eu tô doido pra ir nesses lugares, mano. Eu converso que chegando nos lugares eu fico um pouco apreensível. Mas depois que eu tô lá, mano, eu quero ficar e eu quero explorar tudo. Então se vocês quiserem que eu leve vocês juntos nesse passeio que eu for dar. Nesse passeio não, né? Nessa investigação, nessa descoberta que eu for fazer. Nessas lendas, nesses lugares abandonados. É só deixar bastante like nesse vídeo aqui. Rapaziada, o mini chegou, acabou de chegar, acabou de subir. Tá aqui na porta já tocando campainha. Eu vou tentar rolar ele. Vou pegar aqui um balãozinho, ó. Balão normal. Vou tentar assustar ele. Eu vou abrir a porta. Quando ele entrar, eu vou ficar escondido atrás do negócio e vou estourar o balão pra ver se ele vai assustar. Preciso de alguma coisa. Calma, ele tá tocando. Eu preciso amarrar esse balão, eu preciso amarrar, meu Deus. Calma, calma, eu vou amarrar esse balão. Eu preciso estar na porta, meu Deus. Beleza. Agora eu preciso de alguma coisa pra estourar. Já vou, já vou. Vou abrir pra ele. Pode entrar. Nossa, mano, o que é isso, véi? Você... Nossa, meu Deus do céu, eu faço mal, meu Deus. Nossa, Zé. Meu Deus do céu, eu faço mal. Assustou? Não. Estreinou? Que isso, mano? Tá gravando, né? É só um balãozinho só. Balãozinho, né? Ó, hoje nossa missão é se divertir sozinhos, tá? Nossa. Natália não tá aqui, deixou a gente sozinha. E nós vamos se divertir sozinhos, já comecei. Eu quis que você tá assim, né? Natália não tá aí. É, já comecei. Já entrou de boa, tá... Ó, é o seguinte, eu tenho um convite pra te fazer. Você quer jogar? Deixa eu ver um chiquinho. A gente pode jogar um FIFA. Fiquei sabendo que você jogou o Campeonato Brasileiro de Fute 7 e foi vice-campeão, mano. Ô, sério mesmo, sério mesmo. O Vier, ele parece que é um jogador profissional. É pra ser a gente não. Ele é um jogador profissional porque ele jogou o Campeonato Brasileiro de Fute 7 e virou vice-jogo... Eita, mano. Isso agora ele tá andando igual jogador, cara. Meu Deus do céu. Agora o pior é que a gente não vai aguentar mais, mano. O cara tá metido, mano. O cara tá metido. Tem um jogador de futebol dentro da minha casa, mano. Pelo amor de Deus, véi. Mas tudo bem. Ó, seguinte. Nossa missão é se divertir sozinhos, tá? Inclusive, tô querendo em outra missão de lugar abandonado. Você topa? Animo demais. A galera tá doida pra ver. Eu vou ficar com medo, mas eu animo. É, eu também, né? Mas se você animar, a gente vai. Porque, mano... Vamos demais. Eu lembro até agora daquela igreja abandonada que a gente foi. Inclusive, gente, se vocês não assistiram, entra aí no canal que tá tudo aí pra vocês verem. Aquele barulho no solo da minha cabeça. Mano, sério mesmo. Aquele barulho foi bizarro. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei com muito medo, eu fiquei curioso pra saber o que que era. Até hoje a gente não sabe. A gente pode voltar lá às vezes e tentar entrar na igreja. O que que você acha? Já tá abandonado? Já tá lá. Topa? Eu animo demais. Então, galera, vai depender de vocês, tá? Deixa o bastante like aí. E comenta aí se vocês querem que a gente tente entrar naquela igreja. Mano, eu tô com medo. Mas se vocês quiserem, eu posso tentar, fechou? É isso, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Acompanha aí que mais tarde tem outro vídeo porque tem dois vídeos por dia aqui no canal, um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês, fechou? O canal do Vini tá na descrição, o canal da Natália também tá na descrição. Acompanha o canal deles também que é muito top, tem muita coisa legal lá pra vocês também, fechou? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho